Oi, gente! Hoje a gente vai ver uma opção vegana, né? Já que tudo, ao menos o de hoje e o de amanhã, são opções... Ah, o de ervilha também era. São opções pra quem é vegano ou vegetariano, tá? Que não vai nenhuma carne, não vai nem nada de origem animal, né? E é o seguinte, é uma cenoura com queijo coalho. Gente, sopa de cenoura com queijo coalho, que coisa maravilhosa. Eu espero que vocês façam pra poder sentir essa maravilha quando eu comi e sentir. Eu comi ela perto do lado do meu trabalho, né? Num restaurante na hora do almoço e eu resolvi fazer aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá pra receita! E aí Se inscreva no canal 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 Quando completar 50 mil inscritos Eu vou fazer um especial Muito, muito legal Que é só de opções Pra você fazer e vender Porque eu sei que vocês gostam muito Então eu preparei esse especial De 50 mil inscritos Pra vocês, tá? Então se inscreve aqui pra vocês não perderem as próximas novidades Se tiver alguma dúvida Comenta aqui embaixo que eu respondo, tá? Ou me manda um e-mail E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!